Olá, amigos e amigas internautas, com muita alegria, com muito prazer, que estamos aqui com mais uma edição da Música do Dia. Esse pessoal que eu vou apresentar hoje, nesta edição, eu já apresentei, já rodei músicas deles. Às vezes eles formam um quarteto e às vezes eles formam um trio. Com mais de 13 milhões de visualizações no YouTube, desde os seus primeiros vídeos de performances, eles começaram ao vivo em 2011, o Grupo Nova foi aclamada mundialmente, sendo um marco de elegância e graça para os eventos e performances públicos e privados mais exclusivos e de tirar o fôlego de todo o mundo. O grupo dá vida nova às sonoridades clássicas da bossa nova e do samba, proporcionando uma experiência musical inesquecível, que encanta e cativa o público, seja tocando clássicos animados do samba ou a sensual bossa nova. O Nova oferece uma nova perspectiva musical, com uma voz própria, que envolve o público com aquele sabor extra de elegância e classe atemporal. Eles pegam até músicas que não são brasileiras, que são conhecidas internacionalmente, música do pop internacional, mas tudo no ritmo da bossa nova. E não são brasileiros. Esse grupo está sediado em L.A., Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora, a vocalista, se chama Laura Voll. Na guitarra, o David Ireland. No contrabaixo, o Thomas George. Hoje eu trago para vocês o sucesso do David Bowie, The Man Who Sold the World, O Homem Que Vendeu o Mundo. A descrição do vídeo está aí embaixo, basta clicar no link para vocês assistirem ao clipe, já que eu não posso embutir-lo aqui neste vídeo por problemas de direitos autorais. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro com mais uma edição da Música do Dia. Tchau, pessoal!